Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. Boa noite, veja algumas das atrações do programa de hoje. Blue Volley conquista a etapa do estadual de voleibol feminino adulto. As alunas da FURB são vice-campeãs mundiais de handebol nos Jogos Universitários. Futsal de Blumenau vence fora de casa e já é quinto colocado na Liga Nacional. E você vai ver também os gols da Segundona Catarinense. E vamos abrir o programa de hoje com uma boa noite especial ao meu amigo e companheiro de todas as terças-feiras aqui com a gente no nosso esporte, Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você que nos assiste em casa. Qual o teu destaque inicial, Minosso? Olha, vai ter um clássico de luxo nessa quarta-feira no SESI, né? O Metropolitano garantido para a fase semifinal, briga pelo acesso à Série A, e o Beck garantido na Série B no ano que vem, então é um amistoso de luxo. Pois é, a bola rolou no final de semana para a oitava rodada do retorno do Campeonato Catarinense de Futebol da Segunda Divisão. Vilmar Minosso, como você antecipou, o Metropolitano, mesmo perdendo, conseguiu aí a classificação para as semifinais da competição. A briga era pelo título do retorno porque traria a segunda partida da semifinal e quem sabe até a decisão para dentro do SESI. A derrota para o Marcílio Dias não permite ao Metropolitano brigar pelo título do retorno, mas estaria hoje na semifinal com o confronto diante do Camboriú. A última rodada nesta quarta-feira define o confronto das semifinais. E aí vamos ver, evidentemente, o que pode acontecer se der Metropolitano e Marcílio ou se manter Metropolitano e Camboriú. Dois jogos difíceis, independente do adversário. Mas nós vamos aproveitar então para ver como foram os melhores lances da partida entre Metropolitano e Marcílio Dias no SESI. Logo de cara aí o gol do Marcílio Dias que... Mas eu, pelo que eu vi dos lances dos nossos amigos do Esporte em Foco Blumenau, o Metropolitano jogou melhor, né? Pois é, mas não conseguiu vencer o jogo. Perdeu para o Marcílio Dias. Aliás, desde a chegada do Vaguinho Dias no Marcílio Dias e até uma bilha, com exceção desse domingo a derrota para o Rubro Anil, as duas equipes melhoraram. Tanto que brigaram aí até o domingo pela disputa do título do retorno, que ao que tudo indica vai ficar com o Marcílio Dias no complemento da rodada. Então, o Metropolitano está num crescente assim como o Marcílio Dias e ainda se desenha. Eu gostaria muito que essas duas equipes voltassem para a Série A. É, agora o Metropolitano, pelo que a gente vê aí nas imagens aí, perdeu muito gol, né? Inclusive, no finalzinho, perdeu um gol praticamente em que o atacante de frente para o gol, ele acabou perdendo a oportunidade de empatar. Em jogos decisivos, nessa fase aguda do campeonato, não se perde gol assim. Olha só, o cruzamento de frente para o gol acabou perdendo aí a chance do empate. E a gente vai aproveitar também para ouvir o técnico Mabilha do Metropolitano e o que ele achou da partida contra o Marcílio Dias. Olha, foi um jogo difícil, como nós imaginávamos. O time do Marcílio é uma equipe que vem fazendo uma boa campanha desde que o Vaguinha sumiu. Jogadores experientes, jogadores competitivos. Conseguiram sair na frente, fazendo um gol de bola parada. Nós tivemos a oportunidade no segundo tempo de chegar ao empate. Infelizmente, não fomos felizes nas nossas finalizações. Agora a gente tem que ter muita calma e ver a última rodada para ver como é que vão ficar os confrontos. E o Beck acabou também sendo derrotado, né? É, mais uma derrota agora lá no Camilo Mussi para o Almirante Barroso, 1 a 0. Com os pontos conquistados até aqui, o time do Beck se mantém na Série B na temporada que vem. Acho que esse era o objetivo do clube. O objetivo alcançado, então. É, pelas circunstâncias. Agora tem esse clássico no meio de semana, né? O torcedor do Beck quer uma vitória, porque tem aquela coisa do Metropolitano ter ganho uma série de jogos nesses confrontos. E o Metropolitano com os jogadores que limparam os cartões amarelos, mas se preparando para a fase semifinal. Beleza. Boa sorte, então, ao Metropolitano nessa semifinal do campeonato. E o time de futsal masculino de Blumenau também voltou a jogar no final de semana. E voltou a vencer pela Liga Nacional. Jogando fora de casa, derrotou o time do Francisco Beltrão, ou o Marreco, de virada, por 5 a 3. E com esse resultado, a equipe Blumenauense alcançou a quinta posição na classificação geral minoso e praticamente se garantindo aí na próxima fase da competição. E nós vamos aproveitar enquanto você fala sobre esse jogo e assistir aos cinco gols da equipe de Blumenau lá no Paraná. Uma bela vitória, importante. A baixa nesse jogo foi o goleiro Ivan, né? Que está com uma lesão. Acho que não joga agora na sexta-feira, 8h30, no Galegão, pelo Campeonato Estadual contra Jaraguá do Sul. Mas é uma equipe que vem num crescente, ganhou da Intele, venceu o Joaçaba e agora o Marreco nessa sequência de vitórias na Liga Nacional. Uma bela arrancada, dá confiança para o grupo, para o time comandado pelo Xandimelo. E claro que a equipe, além da classificação que está praticamente assegurada, ainda resta uma série de jogos, mas tem a questão de ter o mando de campo no SESI, né? Mando de quadra, no caso. Mando de quadra, né? No mata-mata depois. Isso é importante também, jogar com a torcida e a torcida tem acompanhado e prestigiado muito a equipe do futsal de Blumenau. Bom, e antes do intervalo, nós vamos destacar agora a frase da semana. Coloca aí na tela para a gente, Gilson, a frase de Armando Nogueira. Copiar o bom é melhor que inventar o ruim. Curto e grosso, é isso aí, Minus? Ótimo. E a gente vai então ao rápido intervalo e já voltamos com o nosso esporte. Música 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 Música